Olá, pessoal! Bom dia! Como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu vou matar mais uma galinha ali, porque eu vou estar eliminando essas galinhas que são ruins para chocar, ruins para botar. Aí eu vou estar diminuindo, então eu vou matar uma e depois eu vou estar separando e matando também. Eu já até separei elas ali, mas só que umas acabou escapando, né? Então, assim, aí aqui ficou três, ó. Olha lá, vocês podem conseguir, às vezes vocês conseguem ver aí. Tem três, uma escura e mais duas ali. Lá é um franguinho, aí eu não estou com ele preso para poder matar, não. É porque eu vou estar separando eles aqui, porque estão sumindo muito os franguinhos também. Aí eu estou aproveitando para separar. Mas ali, ó, já comecei a acender o fogão a lenha. Eu vou... eu vou estar acendendo ele aqui. Aí, e vou... e vou pegar e vou colocar, vou tentar. E hoje eu vou mostrar para vocês tudo, como eu faço para mim estar na pedra de matando. Porque, assim, só não vou mostrar cortando, tá? Porque tem muitas pessoas me pedindo para mostrar cortando ou degolando, né? Eu não degolo, tá? Eu aprendi desde criança e pela minha religião. Então, eu não degolo, eu corto o pescoço. E como eu não posso estar cortando o pescoço no vídeo, eu vou mostrar para vocês o antes e vou mostrar também o depois, tá? Vou pegar umas madeiras que eu já deixei aqui no caso de precisar para começar a acender o fogão. Então, o jeito de acender o fogão a lenha é muito fácil, não? Não tem dificuldade nenhuma. Eu já começo colocando já no prático para queimar. Aí eu coloco. Eu fiz um outro vídeo aí. Graças a Deus, ele está bem aceito. Ele está... é... graças a Deus, ele está... Já tem bastante visualizações. Mas aí eu peço a vocês que vão lá e assistam ele. Ele está mostrando como eu faço para acender o fogão a lenha. É isso aqui, ó. Esse passo aqui, eu já coloco um prático ali queimando. E hoje eu vou mostrar para vocês. Vou despenar a galinha todinha para vocês verem. Então, assim, é desse jeito. Aí eu... Quando nós temos o milho e ele é, assim, em espigas, aí eu guardo esses tabucos para quando eu for acender o fogo, eu usar eles, porque é muito bom. Aí eu acabei para queimar alguns práticos de trado e deixo aqui, tá? Aí eu dei uma limpadinha na casinha. Ó, aqui é minha neta Mirela, porque ela está me ajudando aqui. Aí eu dei uma organizadinha na casinha. Limpei ela todinha. Tá? Essas aqui... As coisas ali, os ninhos, ó. As galinhas chocam nesses... Botam e chocam nesses ninhos. Inclusive, tem uma botando ali, ó. Tá botando, tá? Então, é assim, elas... Elas ficam aqui, aqui elas botam. Eu prefiro que botem e choquem até aqui dentro, pelo fato de... Aí, ó, tem outra caçando ninho para botar. Pelo fato que são... Fica livre de bicho, né? De bicho estar pegando e matando eles. Aí, o fogo está aqui, ó. Já está começando a pegar, ó. Lá no fundo já está pegando. Eu vou pegar a água, já colocar na chaleira e trazer para deixar aqui para estar esquentando, tá? Então, até daqui a pouquinho. Então, pessoal, ó. Igual eu mostrei para vocês, ó. O fogo já pegou. Aqui ele já nem apaga mais, ó. Eu comei, então. Só uma... Uma garrafa. Aí, já fui lá. Já enchi a chaleirinha. Tá? Aí, assim. Agora, eu vou esperar, ó. Olha lá o fogo. Já está bem acesa. Então, eu vou esperar agora a água ferver. Aí, depois que a água ferver, eu vou lá. Eu já pego a galinha e vou mostrar para vocês como que eu faço para estar matando ela, tá? Então, é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês gostem, tá? E, assim, o vídeo vai ser um pouquinho longo. Mas, vou mostrar, tentar mostrar o passo a passo de tudo que eu faço. Porque as pessoas me perguntam muito em vídeo, em comentários. Ah, você mata as galinhas? Mato. Eu mato as galinhas aqui de casa. Mato galinha, mato galo. É, não matei pato ainda, porque não tenho para matar. Mas, assim que eu tiver patos, eu vou querer matar um pato. Que eu quero fazer para ver qual o sabor, né? Porque eu nunca comi carne de pato. Então, eu quero saber o sabor. Então, é isso aí. Matar, eu mato. Não tenho medo de matar esses bichos, não. E, assim, a gente mata para comer, né? Então, é diferente, tá? Então, um abraço e aguardo aí que vocês vão ver o passo a passo de tudo, tá? Vai ter todo... Eu mostrando para vocês como que eu faço com as galinhas. Vou mostrar para vocês aonde que eu corto no pescocinho delas. Então, assim. E depois vou mostrar limpando e esperando. Só não vou mostrar cortando mesmo o sangue ali por causa da política do YouTube, né? Que pode ser que, às vezes, isso complique o meu canal. E meu canal é pequenininho. Ah, e lembrando. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve, tá? Ativa o sininho para que o YouTube possa estar te notificando de novos vídeos. E também, deixa um like lá e um comentário para mim estar te conhecendo. Porque aí, lá no YouTube Estúdio, ele vai notificar os comentários. Eu vejo todo dia os comentários. Aí, ele vai notificar. Eu já vou lá, vou te responder. Vou estar conhecendo você. Se você tiver um canal, eu já vou no seu canal, tá? Então, assim. Vamos fechar esse vínculo de amizade. Vamos estar fechando esse vínculo. Você vai lá e deixa esse comentário que eu vou te achar, tá? Então, assim. Aguarda aí que logo, logo você vai ver o andamento do vídeo, tá? Tem muita coisa. Você vai aprender muito. O meu jeitinho de fazer. Tá? Como que eu faço aqui quando eu vou matar. Então, você vai aprender bastante. O jeitinho que eu faço, eu vou mostrar, tá? Pessoal, eu vou pegar a galinha aqui já. Já tá matando. Mirela, segura a portinha aqui. Tá. Tchau, tchau. 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 E aí Mírela tem que pegar aquela madeira pra pôr água, leva lá na forneirinha pra pôr água. Então, pessoal, já peguei a galinha É essa aqui que eu vou matar Aí é essa Aí eu vou lá arrumar ela no lugar Vou matar ela A galinha tinha escatulida Aí eu corri e peguei ela A água já está fervendo Então eu vou lá já arrumar para matar A imagem já fica um pouquinho escura Mas é assim que eu faço, tá? Essas tambas aí, mamãe A água já está fervendo A imagem não fica muito escura Aí, quando eu vou matar Eu pego a galinha Eu limpo ela aqui Nesse sentido aqui do pescocinho Viro, ó E vou e corto As minhas, geralmente, eu corto bastante Porque eu não consigo É, dar só um cortinho Igual eu vejo muitas pessoas Até minha amiga mesmo Quando ela vai matar As dela consegue Ela dá só um cortinho pequeno E consegue matar As minhas não Eu não consigo Aí eu dou uma limpadinha assim, ó Onde eu vou cortar E corta E agora eu vou pausar o vídeo Porque não pode mostrar, né? Eu vou pausar E vou pegar E vou matar ela Aí depois eu vou mostrar Só ela pendurada aqui Tá bom? Ó, aqui ela já Já cortou o pescoço Tá pendurada Mas já cortou o pescoço Aí eu não vou mostrar A parte do sangue E agora Eu vou esperar escorrer Bastante o sangue E vou colocar ela na bacia Pra mim destenar ela Tá? Então essa parte Eu já mostrei É, como que eu faço Pra poder matar Tá? Eu penduro ela Pra poder o sangue escorrer bem E vou e corto o pescoço Tá? Ela ainda tá viva Ela não tá morta não Tá? Aí eu tô esperando Ela acabar de morrer Pra mim poder pegar E colocar ela na bacia Então esse vídeo de hoje É sobre isso Como que eu faço pra matar Mostrando pras pessoas Como que eu faço pra matar Porque tem muita gente Que me pergunta Ó Ela já tá Já cortada o pescoço Aí eu tô aguardando Agora ela terminar de morrer Aí tem muitas pessoas Me perguntando nos comentários Então é assim Eu amarro ela E vou e corto o pescoço E deixo escorrer todo o sangue Tá? Então eu vou Encerrar esse vídeo Por aqui E o próximo vídeo Eu vou tá mostrando pra vocês Como eu despeno Ela todinha Um vídeo só mostrando Como que eu vou despenar Tá? Pra você estar Tá vendo certinho E assim No TE Então um abraço Fica com Deus E tchau, tchau 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 Tchau